Música Desde como é grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos seus Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome e disse agora tu és meu Em Cristo Jesus Ele me salvou, me perdoou, me regenerou E agora eu sou filho do rei Em Cristo Jesus Ele me comprou, império das trevas me transformou Para o reino do filho do seu amor Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Música Desde como é grande o amor do nosso Deus Ao ponto de sermos chamados filhos meus Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu Me chamou pelo nome e disse agora tu és meu Andava nas trevas, não via luz Provou seu amor, enviou Jesus E agora eu sou filho do rei Nascido de Deus, vivo por Jesus Não ando pecando, sou filho da luz E agora eu sou herdeiro de Deus Em Cristo Jesus 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 Eu sou herdeiro de Deus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Uh, uh, uh Uh, uh, uh Em Cristo Jesus